Eu quero ver o gritão da galera, ô galera, tira o pézinho do chão, vem comigo, só forró, bota essas uns e outros, hein? Tô defendido, quase vencido com a solidão, pois a mulher que eu amo, partiu da longe, eu fiquei na mão, não sei o que faço, estou um bacalho de tanto sofrer, pra me consolar, vou voltar pro baixo, ora aí beber, vou beber, vou beber, vou beber, vou beber, eu vou beber até cair, vou beber, vou beber, vou beber, se a mulher que eu amo, eu der outra chance, me voltar pra mim, eu vou beber, vou beber, vou beber, quero ouvir! Lindo demais! Vou beber, vou beber, vou beber, se a mulher que eu amo, eu der outra chance, me voltar pra mim, quem dá pra ele, joga acima comigo! Estou deprimido, quase vencido com a solidão, pois a mulher que eu amo, partiu pra longe, eu fiquei na mão, não sei o que faço, estou um bacalho de tanto sofrer, pra me consolar, vou voltar pro baixo, ora aí beber, quem sabe cantar, vou beber, você! Eu vou beber, eu vou beber, até cair, vou beber, vou beber, vou beber, se a mulher que eu amo, não der outra chance, me voltar pra mim, eu vou beber, vou beber, vou beber, vou beber, vou beber, eu vou beber, até cair, vou beber, vou beber, vou beber, vou beber, se a mulher que eu amo, não der outra chance, me voltar pra mim! Cadê a galera? Estou deprimido, quase vencido com a sua, solta a voz! Pois a mulher que eu amo, partiu pra longe, eu fiquei na mão, não sei o que faço, estou um bacalho de tanto sofrer, pra me consolar, vou voltar pro prazo, o que? Joga acima! Vou beber, vou... Mãozinha pro alto! Che, che, che! Eu vou beber, eu vou beber, até cair, vou beber, vou beber, vou beber, vou beber, Se a mulher que eu amo, não der outra chance, me voltar pra mim, eu vou beber, 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 vou beber Anda, coração apaixonado! Dança, galera, que eu quero ver você balançar, você remexer Na matina do meu vídeo, né? Quero dançar com você Dança, galera, que eu quero ver você remexer, você balançar Na matina do meu vídeo, né? Quero contigo dançar Mexe devagarinho, vai mexendo devagar Com o dedinho na boquinha, tô doidinho, quero dançar Mexe devagarinho, vai mexendo devagar Com o dedinho na boquinha, minha galera vai cantar Pererê, 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 parará, parará, parará A galera vai dançar, eu também quero dançar Parerê, pererê, 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 mulherada vai dançar Quero dançar com você Dança, galera, que eu quero ver você remexer, você balançar Pra matina do meu vídeo, né? Quero contigo dançar Nessa galera que eu quero ver você balançar, você remexer Pra matina do meu vídeo, né? Quero dançar com você Mexe devagarinho, vai mexendo devagar Com o dedinho na boquinha, tô doidinho, quero dançar Mexe devagarinho, vai mexendo devagar Com o dedinho na boquinha, a galera vai cantar Pererê, 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 parará, parará, parará A galera vai dançando, o dedinho quero dançar Parerê, pererê, 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 mulherada vai dançando Quero dançar com você Oh, três jornadas Vou dançar porró Eu também quero dançar porró com a galera Sai do chão Sai do chão Olha a pegada Essa é a história do lobo mau Joga em cima Jê, 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 jê Uh, uh Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau O lobo mau O lobo mau Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau 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 Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau O lobo mau O lobo mau Chega na peste Ele quer saltir a onda Com as meninas cinco e donas Pensa que está apapando Eu não falo nada Prefiro ficar olhando As alvinhas vão chegando Ele vai se abaixo Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau O lobo mau Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau 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 Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau Cabe o gritão da galera em cima Chega 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 Uhuuu Tome forró Simba Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau O lobo mau Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau 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 Reش seniors O lobo mau Lobo mau Chega na festa Eu tenho um amigo que quer ser o Lobo Mal Vem com a gente! Eu quero ver a galera dançando juntinho comigo! Vai, 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 abalançando a pontinha Vai, 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 vê você fica moradinha E você fica moradinha Menina bonitinha do corpinho de violão Desce, mexe, vai até o chão Menina bonitinha do corpinho de violão Desce, mexe, vai até o chão E vai mexendo, vai descendo, vai mexendo devagar Mexendo a pontinha pra lá e pra cá E vai descendo, vai mexendo, vai descendo devagar Mexendo a pontinha pra lá e pra cá Vai, 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 abalançando a pontinha Vai, 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 vai E você fica moradinha Treme, 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 treme E treme, treme a pontinha Treme, treme, treme E você fica moradinha Cadê o gritão da galera Cadê o gritão da galera em cima? Cadê o gritão da galera em cima? Cadê o gritão da galera em cima? Vai, 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 abalançando a pontinha Vai, 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 vai E treme, treme, treme a pontinha Treme, treme, treme E você fica moradinha Treme, treme, treme E treme, treme a pontinha Treme, treme, treme E você fica moradinha Menina bonitinha do corpinho de violão Desce, mexe, vai até o chão Menina bonitinha do corpinho de violão Desce, mexe, vai até o chão E vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo devagar Mexendo a pontinha pra lá e pra cá Que vai descendo, vai mexendo, vai descendo devagar Mexendo a bundinha, vai lá e pra cá Vai, 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 vai balançando a bundinha Vai, 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 que você fica moradinha Treme, 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 treme a bundinha Treme, 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 que você fica moradinha Quem tá feliz faz barulho Tchê, 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 uh, cima Só porró, chega mais Cadê o gritão da galera de Lagoa Grande em cima? Cadê o gritão de quem tá feliz? Vem fazer a festa, joga em cima comigo Só porró O aviãozinho da latim pra balançar Balançar, mas não cai, ninguém pode parar O aviãozinho da latim pra balançar Balançar, mas não cai, ninguém pode parar O aviãozinho da latim pra balançar Balançar, mas não cai, ninguém pode parar O aviãozinho, zinho, 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 zinho O aviãozinho, aviãozinho O aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho O aviãozinho, joga em cima comigo Tchê, 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 tchê Uh, uh, uh Eu quero ver quando monta essa junta Eita, trem gostoso Simbora O aviãozinho da latim pra balançar Balançar, mas não cai, ninguém pode parar O aviãozinho da latim pra balançar Balançar, mas não cai, ninguém pode parar O aviãozinho, zinho, 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 zinho O aviãozinho, zinho, zinho, zinho O aviãozinho, aviãozinho O aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho O aviãozinho E a galera joga em cima, sai do chão Tchê, tchê, tchê Tchê, 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 tchê Música Joga em cima, sai do chão Música Vai, vai, devagar Vai, vai, devagar Vai, vai, devagar Balançando a botinha, quero ver você dançar Desce, desce devagar Desce, desce devagar Desce, desce devagar Todo mundo sorrindo até o dia clarear Dança, borró, agarradinha, mole mais Eu pedi o Nelson, mostra como é do paz Vem balançando, é que eu quero se engano Vem relaxando, mexe com a frente pra trás Desce, desce devagar Desce, desce devagar Desce, desce devagar Balançando a botinha, quero ver você dançar Desce, desce devagar Desce, desce devagar Desce, desce devagar Balançando a botinha até a coelha levantar Sol, fon, fon, rock Vai, vai, devagar Vai, vai, devagar Vai, vai, devagar Balançando a botinha, quero ver você dançar Desce, desce devagar Desce e desce devagar Desce, desce devagar Todo mundo pousando E eu também quero dançar Dança pra roda, radinha, boa demais Mediouras, amassar com o Mago Paz Vem balançando é quebrança, engana Vem remexendo é xipafé pra trás Dança pra roda, radinha, boa demais Pedriureos, amassar com o Mago Paz Vem balançando é quebrucha, engana Vem remexendo é xipafé pra trás Desce, desce devagar Desce, desce devagar Desce, desce devagar Mas não sei doar com o dia, quero pra você dançar Desce, desce devagar Todo mundo no suíço e quero te acariar Joga em cima comigo! Cadê o gritão da galera em cima? Tchê, tchê! Eu quero ver todo mundo com a mãozinha pra cima Passando mais energia Joga em cima! Tchê, tchê, tchê! Cadê o grito da galera de Lagoa Grande em cima? Joga em cima! Joga em cima! Vão ver se a gente Seu ó Gosto de você Não tem coisa aí Será que a ratinha é bom demais Sei que é grande, vou te acertar Vou te mostrar como é que faz Bom, bom, bota muito bom Bom, bom, bota bom demais Bom, bom, bota muito bom É do jeito que você faz Bom, bom, bota muito bom Bom, bom, bota bom demais Bom, bom, bota muito bom É do jeito que você faz E a galera vai dançando gostoso Gosto de você Não tem coisa igual Será que a ratinha é bom demais Você quebrando, vou te ensinar Vou te mostrar como é que faz Bom, bom, bota muito bom Bom, bom, bota muito bom Bom, bom, bota muito bom É do jeito que você faz Bom, bom, bota muito bom Bom, bom, bota muito bom Bom, bom, bota muito bom É do jeito que você faz Bom, bota muito bom Bom, bota muito bom Canta coração Se quer meu apoio eu te dou Te amar é a minha intenção Alivia a dor da paixão Te ofereço pra ser seu amor Vem cheia de chaves bonita Que seja o meu talismã Que me traga mais linda amanhã Eu quero te amar muitos anos Amor brilha nos teus olhos Como um cachorro de luz O seu beijo me alucina Seu jeito me se trouxe Vem comigo, parceira Amor me enlouquece e me dá seu calor Vem comigo, parceira Me abraça, me beija, me ama Faz essa chama pelo nosso amor Vem comigo, parceira Me enlouquece e me dá seu calor Vem comigo, parceira Me abraça, me beija, me ama Faz essa chama pelo nosso amor Canta coração Se quer meu amor eu te dou Te amar é a minha intenção Alivia a dor da paixão Te ofereço pra ser seu amor Calvite Vem cheia de chaves bonita Que seja o meu talismã Que me traga mais linda amanhã Eu quero te amar muitos anos Amor brilha nos teus olhos Como um cachorro de luz O seu beijo me alucina Seu jeito me se trouxe Você Vem comigo, parceira Me enlouquece e me dá seu calor Vem comigo, parceira Me abraça, me beija, me ama Faz essa chama pelo nosso amor Vem comigo, parceira Me enlouquece e me dá seu calor Vem comigo, parceira Me abraça, me beija, me ama Faz essa chama pelo nosso amor Oh, paixão Vamos nessa chama E tá solteiro e feliz, joga em cima Oh, creio Vou cantar Eu quero ver a galera em cima com a gente Passando a energia Tchê, 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 tchê Silva Pega cima Toda vez que eu vim aqui Meu corpo começa a sentir O frio da saudade e da solidão Trazendo lembranças tão antigas O amor vai embora e a gente fica Vivendo apenas de recordação Eu e ela Tantas vezes nos juramos atrasados Prometemos nunca viver separados Fomos duas vidas num só coração É pra ir Uma ponte Esgotável de carinho Os de cámaram e amos tristes tão sozinhos Somos passageiros das desilusões Vem comigo Tchê, tchê Tchê, tchê, tchê Tchê, tchê Tchê, tchê Toda vez que eu venho aqui Meu corpo começa a sentir O frio da saudade e da solidão Trazendo lembranças tão antigas Um amor vai embora e a gente briga Vivendo apenas de recordação Flora Silva! Che, che! E eu e ela Quantas vezes nós juramos a nossa alunção O que temos nunca vivem separados Vamos durmo as vidas do seu coração É pra mim Uma ponte desdotável de carinho Hoje o caminhamos tristes tão sozinhos Somos passageiros da desilusão Eu quero ver todo mundo é São José Cadê o gritão da galera? Cadê o gritão da galera? Quem gostou, joga a mãozinha em cima comigo Jogou! Abraçar aquele alegre de bom Jesus do Galego Forquilha, Ribeirão dos Santos Alô Mangabeira Lagoa Grande, bem posta São José do Capibari Toda a galera presente com a gente A gente agradece esse carinho da galera É um prazer muito grande Estar aqui hoje fazendo esse segundo DVD Na minha terra Na minha terra, Lagoa Grande Vamos dançar porro que é só alegria Alô galera, descansação Joga comigo! Vamos dançar porro Cadê o gritão da galera? É cima! Joga acima! Vem que eu vou te ensinar É bola que nem papai É bola que nem papai, é bola que nem papai, e nem papai, e nem papai Essa menina tá doida, querendo dançar Essa menina tá doida, vem que eu vou te ensinar É bola que nem papai, é bola que nem papai, e nem papai, e nem papai Joga em cima! Essa menina tá doida, querendo dançar Essa menina tá doida, vem que eu vou te ensinar É bola que nem papai, é bola que nem papai, e nem papai, e nem papai Craguei o gritão da galera! Tome porra! Essa menina tá doida, querendo dançar Essa menina tá doida, vem que eu vou te ensinar É bola que nem papai 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 E nem papai E nem papai Tira o pé do chão Che, 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 che Uh, uh Quem tá feliz faz barulho Joga a mão pro alto, sai do chão Che, che, che Olha a pegada Che, che, che Dança, sa Se você gosta de forró Então tome Tome mulherada, tome, tome Subiguan, não suimigo Que envolve meus canzones Tome mulherada, tome Então se você gosta de forró Então tome Tome mulherada, tome, tome Subiguan, não suimigo Que envolve meus canzones Tome mulherada, tome, tome Tome, 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 tome pagadão Tome, 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 olha que swing bom Tome, tome, tome pra ninguém ficar baralho Tome, tome, tome que seja doce, ringa desse Tome, 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 tome pagadão Tome, 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 olha que swing bom Tome, tome, tome pra ninguém ficar baralho Tome, tome, tome que seja doce, ringa desse Você gosta de vovade Então tome, tome mulherada, tome, tome Se liga no suquinho que envolve-nos consome Tome, mulherada, tome, tome Se você gosta de vó, então tome Tome, mulherada, tome, tome Se liga no suquinho que envolve-nos consome Tome, mulherada, tome, então se você gosta de vó Então tome, tome, mulherada, tome, tome Se liga no suquinho que envolve-nos consome Tome, mulherada, tome, tome Tome, 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 bagadão Tome, 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 olha que sou ninguém bom Tome, 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 pra ninguém ficar parado Tome, 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 seu chão, eu sou ringadinho Tome, 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 bagadão Tome, 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 olha que sou ninguém bom Tome, 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 pra ninguém ficar parado Tome, 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 que se chama swingar Se você gostou de voar Então tome, tome mulherada, tome, tome Se me ver nesse sangue que envolve meus canções Tome mulherada, tome, tome Joga em cima, saca, saca, saca Cadê minha galera em cima? Tira o pé do chão Vamos para o rosa gostoso aí Sai, saca, saca Quem tá feliz faz barulho Joga em cima Sai do chão Ah, eu já não sei o que fazer Por um pé rapaz com o salário atrasado Ah, já não tem mais onde correr Já vou despejar enquanto eu levo meu carro Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade Se é a bolsa de publicidade Não tem, não tem, não tem E se ficar comigo é porque gosta Tá gostoso quando eu rodo 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 Ah, eu já não sei o que fazer O grupo é rapado com o salário atrasado Ah, já não tem mais onde correr Já fui despejado, vamos ler pro meu carro Então agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade Se é a moça, dinheiro ou publicidade Não tem, não tem E se fica comigo é porque O meu, ah, 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 ah Oh, levo, levo É que a moça, eu tô falando Ah, 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 levo, levo Ah, 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 levo, levo É que a moça, eu tô falando Ah, 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 levo, levo Jovem assim lá Um abraço a galera de Minas, solta um presente Galera de Guainhães Joga assim, vamos dançar porró Quem tá feliz faz barulho Uhul Uhul Tome forró Joga assim, vai Saca, saca, saca Toma sapatinha, toma meu amor Tapinha na bundinha Volta, pedi, 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 pedi Eu disse Toma sapatinha, toma meu amor Tapinha na bundinha Volta, pedi, 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 pedi Agora toma, toma, toma Toma sapatinha, agora toma Toma sapatinha agora Toma, toma sapatinha Toma sapatinha, toma meu amor Tapinha na bundinha Volta, pedi, 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 pedi Tomeu sabadinha, toma meu amor Capinha na bundinha, agora que eu te dou Daqui a pouco eu vou trazer uma mulher pra dançar comigo no palco, meu Vamos lá! Oh, trem chorado! Uhul! Sim, vamos! Esse tomou sabadinha, tome meu amor Tapinha na bundinha, agora que eu te dou Toma sabadinha, toma meu amor Tapinha na bundinha, agora que eu te dou Agora toma sabadinha, toma meu amor Tapinha na bundinha, agora que eu te dou Toma sabadinha, tome meu amor Tapinha na bundinha, agora que eu te dou Agora toma, toma, toma sabadinha, agora toma Tapinha na bundinha, agora toma, toma Toma sabadinha, eu disse toma, toma, toma Tapinha na bundinha, agora toma Toma, toma sapatinha agora, toma, toma, tapinha na bondinha Agora toma, 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 toma sapatinha agora, toma, 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 tapinha na bondinha Joga assim! É pra ele quebrar, põe pra rebolar Agora aqui na quebra, 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 quebra E vem pra rebolar E se quebra, 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 quebra E vem pra rebolar E se a doia do cheval é que a nova bica dance E vem pra rebolar A doia do cheval é que a nova bica dance E volta pra quebra, vem pra rebolar Só porró! E a galera vai dançar juntinho E vem pra quebra, vem pra rebolar E vem pra quebra, vem pra rebolar E se a doia do cheval é quebra, põe pra rebolar E se a doia do cheval é quebra, põe pra rebolar E se a doia do cheval é quebra, põe pra rebolar E se a doia do cheval é quebra, põe pra rebolar E se a doia do cheval é quebra, põe pra rebolar E se a doia do cheval é quebra, põe pra rebolar E se a doia do cheval é quebra, põe pra rebolar E se a doia do cheval é quebra, põe pra rebolar E se a doia do cheval é quebra, põe pra rebolar E põe pra rebolar, agora quebra, quebra Quando é pra quebrar eu te sei quebra E põe pra rebolar Agora quebra, quebra, quebra Quando é pra quebrar eu te sei quebra, quebra E põe pra rebolar Joga assim, tchê, tchê, tchê Cadê a galera em cima? Joga comigo! Olha a pegada Essa é a pegada mais quente do Brasil Joga assim Sala, sala, sala Olha aqui no meio da peça A galera tá bebendo A dança da latinha Tá todo mundo aprendendo A lata da vizinha E a galera tá no clima A latinha vai pro chão Joga assim E a mulherada aqui vai Quica, quica, quica na latinha Quica, quica, quica na latinha Quica, quica, quica na latinha Quica gostoso de ter essa novinha Vai, se eu vou Quica, quica, quica na latinha Quica, quica, quica na latinha Quica, quica, quica na latinha Quica Cadê a galera? Zá, zá, zá Olha que não veio da festa A galera tá bebendo Na dança da latinha Que é a manhã Tá todo mundo a vender A lata é travacinha E a galera tá no clima A latinha vai pro chão E aí a galera quica Joga assim Quica, quica, quica na latinha Quica, quica, quica na latinha Sai do chão Quica, quica, quica na latinha Quica, quica, quica na latinha Quica, quica, quica na latinha Olha o swing Uh, chá Vem cá pelo espaço barulho Simbora, simbora comigo Vamos estar juntos Simbora E a mulher tá vacançando Ela tá do jeito que o bormeiro gosta Cabelo cacheado e piscina um bico Só anda de matão, pega o esquieto Vou tocar meu swing pra ela balançar bumbu Ela tá do jeito que o bormeiro gosta Cabelo cacheado e piscina um bico Só anda de matão, pega o esquieto Vou tocar meu swing pra ela balançar bumbu Balançar bumbu, balançar bumbu Vou tocar meu swing pra ela balançar bumbu Balançar bumbu, balançar bumbu Oh, treino gostoso Oh, treino gostoso, forró, cachaça e mulher Simbora Uh, uh Mas ela tá do jeito que o bormeiro gosta Cabelo cacheado e piscina um bico Só anda de matão, beba o esquieto Vou tocar meu swing pra ela balançar bumbu Ela tá do jeito que o bormeiro gosta Cabelo cacheado e piscina um bico Só anda de matão, beba o esquieto Vou tocar meu swing pra ela balançar bumbu Balançar bumbu, balançar bumbu Vou tocar meu swing pra ela balançar bumbu Balançar bumbu, balançar bumbu Vou mandar meu CD pra ela balançar bumbu Eu disse balançar bumbu, balançar bumbu Vou tocar meu swing pra ela balançar bumbu Balançar bumbu, balançar bumbu Vou mandar meu CD pra ela balançar bumbu Quem tá feliz faz barulho Chega mais, chega mais Joga acima Vou dançar pra vajonchim Eu quero, quero, quero um beijinho na sua Vem cá, coisinha louca, vem cá, coisinha louca Eu quero, quero, quero um beijinho na sua Vem cá, coisinha louca Eu quero, 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 vim dar logo, por favor Vão, vã, 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 vã Eu quero, quero, quero comer pôr do seu pé Olha se não tiver Olha se não tiver jovem Eu quero, quero, quero Vão, vã, vã vã, 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 vã Vão, vã, 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 vã'' Joga em cima, simbora! Cadê o gritão da galera em cima? Ô, paixão! Todo mundo juntinho! Só, 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 só! Só, porra! Já me disseram que você é enrolada Que bebe o fuma e não gosta de pagar E no meu bar pra você é minha cana Você bebeu e nunca mais trouxe o fular Se tem dinheiro, você bebe galantinha Se é viagem, se bebe uma cervejinha E no meu bar, eu lancei que desatou Pra me pagar a cana química Se você não tem rio, se você não tem ouro Nunca me paga você cana química Se você não tem rio, se você não tem ouro Pra me pagar o seu cana química Se você não tem rio, se você não tem ouro Nunca me paga o seu cana química Se você não tem ouro Pergunte se não tem ouro Tem que pagar o seu cana química Agora eu vou chamar um amigo meu Que está fazendo um grande sucesso também Ele, banda Aliança Vem cantar comigo Vou cantar gostoso, meu patrão Cadê o gritão da galera? Sa, sa, sa Joga em cima Vou cantar gostoso, meu patrão Segura Segura Vem embora Se você não tem a cara química Se você não tem rio Joga em cima Então me paga com o cana química Se você não tem rio Pergunte se não tem ouro Vai me pagar com o cana química Já me disseram que você é enrolada Que belo fuma e não faça dinheiro E no meu país que você abriu a conta Você me espera e nunca mais faça um bolão Se tem dinheiro você bebe da branquinha Se é piada você mesmo uma cervejinha E no meu país não aceita o tirão Então me empaque com um carequim de cor Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Então me empaque com um carequim de cor Mas se você não tem dinheiro, pergunte se não Vai me empaque com um carequim de cor Mas se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Então me empaque com um carequim de cor Mas se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Vai me empaque com um carequim de cor Valeu galera, muito obrigado Valeu amigo Quem gostou faz barulho Obrigado Quem tá feliz, quem tá gostando, joga a mão pra cima Quem tem pendeus, joga pra cima e dá um gritinho Tem algum cruzeirense aí? Tem? Cadê o gritão dos atletas chicanas? Cadê o gritão da galera apaixonada? Vão cantar gostoso comigo assim, ó Joga em cima! Ô baixinho! Eu tive um amor Você! Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não se esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Foi rico de amor Hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Meu ex-amor Meu ex-amor Tem coisas que a gente não se esquece Mas você não se esquece Mas você não merece Trata dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Foi rico de amor Mas hoje estou tão só Corre em cima! Eita pelo e joga em cima! Paz barulho! Tchê! 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 Ô paixão! Uuuuh! Cadê o gritão da galera? Calvi Quando você foi embora Eu disse pra você Deu esse cara só você Deixa de bobagem tudo que eu digo O amor que eu te dei Ele não vai te dar Pois arrependida vai querer voltar E vai pedir a rio pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara Vai tentar a razão Vai descobrir que ele é tudo ilusão Ele não faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado E te deixar na mão depois de ter transado Aí nem realiza suas fantasias Na hora que quebrar a cara vai me dar Você Ele não faz amor como você queria Aí você vai ter que dormir com o cara errado E te deixar na mão depois de ter transado Aí nem realiza suas fantasias Eu quero ver todo mundo juntinho com ele Eu quero ver todo mundo junto com ele Quando você foi embora Quando você foi embora eu disse pra você Eu quero ver todo mundo juntinho com o cara errado E te deixar na mão depois de ter transado Aí nem realiza suas fantasias Na hora que quebrar a cara vai me dar a razão Vai descobrir que ele é tudo ilusão Ele não faz amor como você queria 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 Ele é certeza que eu queria E já fiquei sabendo De tudo que ele faz contigo Seja forte, não se caia Deixa esse cara e vem morar comigo Seja forte, não se caia Deixa esse mal e vem morar comigo Um abraço, cara e vem morar comigo Um abraço, galera de Belo Horizonte Tira o pé do mochão Tira o pé do mochão Oh, paixão, você vai Manda este homem embora Mete o pé na bunda dele Esse homem não te ama Ele só te engana Ele é seu pensamento Eu já fiquei sabendo De tudo que ele faz contigo Seja forte, não se cala Deixa esse cara e vem morar comigo Seja forte, não se cala Deixa esse malo e vem morar comigo Em QCD do Elpidio Neves Segura, galera apaixonada Agora vai os bonés De príncipe pra galera Cadê a galera apaixonada? Quem quer dançar mais forró? Acometa que a gente está encerrando Se for, se for Joga acima comigo Segura a lagoa grande Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher E vem morar, parceiro Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher E vem morar, parceiro Se você está sofrendo Apanhando do marido Pega as coisas, come a amar Corre, vem morar comigo Mulher tem que ter daninho Não pode ficar sofrendo Vida de casal, amor Só quando os dois estão vivendo Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher E vem morar, parceiro Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher E vem morar, parceiro Um abraço pra galera E vem morar, parceiro Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher E vem morar, parceiro Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher E vem morar, parceiro Tô gostando de uma dor Ela tem o seu esposo Ela gosta mais de mim Porque sou mais carinho Porque sou mais carinho Mulher e vem morar, parceiro E vem morar, parceiro Seu marido é ruim E vem morar, parceiro E vem morar, parceiro Eu te dando carinho Nem você fica solteiro E nem eu fico sozinho Solteiro Aceita Aceita minha proposta Sou aquele homem certo Do jeito que você gosta Solteiro Aceita minha proposta Sou aquele segredo Do jeito que você gosta Eu te dando Joga da mão Joga em cima Vou chamar aqui comigo Meu grande amigo Que também está fazendo muito sucesso Paulinho Outração Vem cantar comigo Vamos lá Você está solteirona, eu também estou sozinho Então a gente se unir e ficar os dois juntinhos Você me dando amor e eu te dando carinho Nem você fica solteira e nem eu fico sozinho Joguinho em cima! Sou feirona, aceita minha proposta Sou aquele homem sério do jeito que você gosta Sou feirona, aceita minha proposta Sou aquele safadinho do jeito que você gosta Você é bem gostoso! Sou feirona, aceita minha proposta Sou aquele homem sério do jeito que você gosta Sou feirona, aceita minha proposta Sou aquele homem sério do jeito que você gosta Joga em cima comigo! Ô Pauli, tá cheio de solteirona na festa Muita mulher bonita! Daqui a pouco eu vou chamar a solteirona pra dançar aqui em cima comigo! Isso aqui é a festa de lagoa grande, hein? Nosso amigo teu! Vamos cantar! Muita mulher bonita! 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 E de sapatinho, deixa eu ver que você... Cadê o gritão da solterona? Valeu, Pitcho Neves! Valeu, valeu, sucesso! Valeu, sucesso! Cadê o gritão da galera? Obrigado! Joga em cima comigo! Vamos fazer por ela subir! Tira o pé do chão! Sai do chão! Vai, 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 meu bem, se você quer ir embora, me leva que eu vou também. Vai, 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 meu bem, se você quer ir embora, me leva que eu vou também. Vai, 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 meu bem, se você quer ir embora, me leva que eu vou também. Vai, 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 meu bem, se você quer ir embora, me leva que eu vou também Sai do chão, tchê, 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 tchê Segura coração, apaixonador Vai, 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 meu bem, se você quer ir embora, me leva que eu vou também Vai, 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 meu bem, se você quer ir embora, me leva que eu vou também Vai, 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 meu bem, se você quer ir embora, me leva que eu vou também Vai, 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 meu bem, se você quer ir embora, me leva que eu vou também Joga em cima, tchê, tchê Cadê a galera? Alô, galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé E bate o pé Esta frustância começa a me anevecer Quero ver o chão vermelho navegar as emoções Tá todo mundo envolvido na boia Esse som que contagia a galera nos pesamos Tá todo mundo envolvido na boia Esse som que contagia Joga esse, mas sai do chão! Alô, galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé E bate o pé Alô, galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé E bate o pé Joga esse, mas sai do chão! Tchê, tchê, tchê! Alô, galera, bate a mão e bate o pé Alô, galera, bate a mão e bate o pé Alô, galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé Alô, galera, bate o pé Quem gostou, bate o pé Alô, galera, bate o pé Alô, galera, bate o pé Sai do chão! Alô, galera, bate o pé Uuuuh! Tchê, tchê! Tchê, tchê! E aí, que feio, meu caramba Mandei um sanzão da hora Novinha, dança dentro Novinha, dança fora Ei, que feio, meu caramba Mandei um sanzão da hora Novinha, dança dentro Novinha, dança fora A mão no cabo do carro Agora empina a bundinha Desce novinha Desce novinha A mão no cabo do carro Agora empina a bundinha Joga em cima Desce novinha Desce novinha A mão no cabo do carro Agora empina a bundinha Desce novinha Desce novinha A mão no cabo do carro Agora empina a bundinha Desce novinha Desce novinha A mão no cabo do carro Agora empina a bundinha Desce novinha Desce novinha E aí, que feio, meu caramba Mandei um sanzão da hora Novinha, dança dentro Novinha, dança fora E aí, que feio, meu caramba Mandei um sanzão da hora Novinha, dança dentro Novinha, dança fora A mão no cabo do carro Agora empina a bundinha Desce novinha, desce novinha Manda pra pôr do carro, agora empina a bundinha Desce novinha, joga em cima Sa, sa, sa Valeu galera! Obrigado por tudo! Valeu! Obrigado! Obrigado!